O que é o Brasil? É uma bebida azul E eu vou fazer um drink Que se chama Fizz Fizz Já vou anotar Como tu viu a descrição Já vou anotar o si No título Eu vou anotar no título Porque já pense que você fez Germane de citron Que é o limão Germane de menta Ok Logasoso ou tônica Mas para não ficar igual Uma gin tônica Eu preferi fazer com gasosa Com água, com gasóleo Pode ser com sprays também E é uma delícia É super guai, super bonito E sal para as bordinhas Para ficar bonitinho E o baço Que é o nosso copo O verre Você é como você falou Mas o verre principal Você começa Então hoje eu fiz Eu fiz Fizz 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 Na nossa casa Entendeu? Para qualquer um Poder fazer A minha intenção é essa Fazer coisas diferentes De outros países Mas que Vocês podem fazer Na sua casa também Não exatamente Tem que ir no bar Para comer Para tomar Então se vocês tem gelo picado Ótimo Se não Pega uma bolsinha plástica Pega o gelo E dá um monte de tapão nele Assim Um monte de hoxa Um monte de Não posso falar Porrada, né? No gelo E quebra ele todinho E fazer um picado Tá bom? Então vou lá A tutelar Alho Como eu já disse Já cheguei o glaçom Já meti lá o saque E já vou Tapar E começar O resto De glaçom pequeno Assim você tem O gelo Picado Pronto É a mesma coisa Que comprar Ó Obrigado Tá claro? Quanto plus Do tapê Mais Plus piquinho Quanto mais você bater Mais picado Entendeu? Se tem Se você tem De machine Savar A mesma pessoa Que é pá de machine Regado Gelo piquê Gelo piquê É la maison La cozinha de Vremont De Mimi Vai lá Então Eu vou ver O nosso Bombay Saphiri Que Já Bocupas Que ele Seu Una Una Chose Blue Eu meto Em si Opa Opa Deixa eu retirar Uá Par já vou meter primeiro o glaçom não tem nada a desejar do gelo de verdade picado na máquina então pra quem não tem a máquina que vocês fiquem sabendo que o melhor gelo picado baratinho e fazer bebida chique é o picadinho no saquinho tá vendo lindo e parece que eu comprei né então vamos lá então bomba essa feira pardom 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 realmente lá usou esse pra começar vou meter normal mão como vou ler je vou meter a san je vou meter 0 é 5 começar ande andam se vou vou ler meter plus vou met plus eu vou meter um dedo tá vocês se querem botar mais vocês botam mais como j'ai dito juje é boa de bieps que é de vantãs então vamos sim ele é e começar estão começar hoje hoje você sabe aqui hoje é sábado tá gente a gente fomeia que começar o restéje ali vou meter grão começar eo regar de que já mete acote a cote começar com ele por ele rester pra ele ficar bem coladinho no copo para aparecer entendeu não no meio Então Assim Pode cortar mais fininho que esse que eu cortei, tá? Esse aqui eu cortei muito grande, mas tudo bem Então, matinã gemet Ó Saci Chuepe Em cicetônica, eu pensei que fosse gasosa Mas tem, você pode fazer com água gasosa Pra não ficar um dia em tônica Ficar a Fix Vou pavizuam meter plus como gemet Você não precisa Meter tudo até em cima, não? Que não é muito elegante, entendeu? É mais elegante É mais elegante se for Vou botar Um quadradinho de açúcar Ou mel, tá? Se você quiser mais, você bota mais Vou botar dois, tá? E o bonito é deixar sempre Um dedinho menos Vou botar dois, um dedinho menos Por isso que isso é mais chique Começar a ser Ser joli, mas é pra tré Vou botar dois, um dedinho menos Boa Começar D'accord? Já vou meter Um encho Como essa pele? Ai, meu Deus Já oubliei leixoso quando já se filha cozinhando Só se ele Menta Vou botar dois, um dedinho menos Vou botar dois, um dedinho menos O resto é azul O resto é azul Mas eu vou botar dois, um dedinho menos O resto é azul Ok? Matinho, não Vou meter em si Começar E vou pôr meter o si Só ser tré refrescante Pulo verão Então, é muito bom pra gente tomar assim Na piscininha, na praia Ou até na nossa terraça Ou na nossa laje Depende das pessoas O que, onde você quiser Tirando uma onda Vou ter que botar o sal aqui Porque não tá ficando Ok? Pra ficar bonitinho assim, ó Aí bota um salzinho Como se fosse a margarita Como se fosse a margarita E o bombol safiri Vou pôr feito de bocú De maneira Sá, selo, drink Fix Já se passa Se já se traduí Correctamente Quando já é crivo O regalo Não sei se eu tô traduzindo certo Entendeu? Porque é inglês Mas é difícil Por isso que eu li fiz Mas como o inglês Fala uma coisa Traduz outra Então, não sei Não tô certa Assim, você pode fazer Pro seu jantar Pra seu almoço Pra sua visita Entendeu? Depende Pra você mesmo Porque eu gosto De fazer as coisas Pra mim mesmo Porque eu acho Que eu mereço muito Eu posso estar sozinha Em casa Hoje é sábado E eu quero tomar um drink Eu vou tomar um drink Entendeu? Só sei Facile Pratique Se evite Se le sapele Le drink Avec de Bomba Safari Gasosa Ou tônica Que se é um gin Bomba Safari Se é um gin E se trejoli Mon drink De ajuda Tudo e Só sei O menu Boa som Ok? Merci beaucoup Vou meter Vou meter La mão Vete la mão Começa Donne like Ó, ó Mete a mão Que o Iago Tá aqui Pra me mostrar a mão Chega Que isso não é coisa De criança E Vou olhar Sacilho Fiz Avec de Bomba Safari Eu falo Trinta vezes A mesma coisa Porque gente Eu falo toda hora Com meus filhos Trinta vezes Então eu virei Uma pessoa Um pouquinho repetitiva Eu acho Que ninguém entende O que eu estou falando Então Tá bem? Onivar Plus Amboação Três faciles Três pratiques E Hum Chique Fortíssimo Se vocês quiserem Botar menos Se vou Vou meter Moá Vou meter Moá De meter du Eu respeito Pro próximo Mais ça va Eu aposto muito, hein? Du não gosta nada Que eu isso Aposto Eu Gostei muito Olá Merci beaucoup Aviantou Tchau Tchau Se inscreve Se inscreve Se abonire E compartilhe Ok? Au revoir Eu quero ser Con la campanita Tchau 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 La campanita Tchau 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 Obrigado.